Olha só minha gente, aqui assim ó, então eu já preparei lá em cima, vocês já viram, agora aqui ó, o que é que acontece, desse cantinho aqui pra tábua tem que ficar 9 centímetros, aqui vocês viram que eu risquei todinho aqui ó, olha só o risco todinho ali ó, vou mostrar pra vocês, tá aqui o risco aqui ó, correndo rente com a tábua e vai até lá em cima, ó, todinho, até lá o patamar, já fiz, agora gente, eu preguei aqui embaixo, preguei aqui embaixo, como a tábua não deu ó, preguei uma tábua, essa tábua aqui gente, o que é que eu fiz aqui ó, olha o que é que eu fiz aqui nessa tábua aqui, aqui eu peguei, coloquei o nível nela, ela tem que tá nível, tem que tá reguladinha, agora aqui ó, preguei a madeira aqui ó, desce, desce a madeirinha lá pra cima gente, eu vou pôr minha roupa aqui ó, dessa madeirinha lá pra cima, o que é que acontece, eu estou, eu vou esticar uma linha ó, lá pra o patamar, ok, pra que? pra essa tábua ficar certinha aqui, aqui no meio ó, eu já coloquei aqui uma tábua, uma tábua aqui ó, a qual eu já escolhi lá com a madeira, e aqui vou esticar a linha, e vou mostrar, aqui eu já preguei ó, você viu aqui a risca aqui ó, ó, do fundo aqui, pra risca, nove centímetros, aqui vai o concreto, nove, se você quiser pôr com sete, com menos, cada um gente, tem um jeito de trabalhar, aqui vai pôr uma torneira, não, não gente, aqui ia ser uma torneira, mas vai ser arrancada, a caixa de luz também, porque a escada, olha só a diferença, a diferença aqui ó, a escada começava ali embaixo ó, começava um pouquinho abaixo da onde tá ó, olha a queda como é que era ali ó, quase um metro de diferença gente aí ó, por quê? Ó, legal né, agora tá, agora tá legal, medidinha bonitinha, então vamos por aqui seguindo, e eu vou mostrando um passo a passo, aí pra vocês, tem outros vídeos anteriormente aí ó, então aqui ó, o que é que acontece, ali ó, quebrei ali pra arrumar aquele cano, e vou pôr ali uma coluna, aqueles canos depois eu vou arrumar, vou pôr uns papelão nele, mas aqui ó, esse buraco aqui, do lado vai ser uma coluna, que eu quero calçar essa escada aqui, ok? Vamos aqui, vamos aí ó, escoradinha aqui por baixo, bonitinha, tá um pouco escuro, tá um pouco suja, porque a gente tá quebrando, só no final da obra que a gente limpa, a obra gente não, não tem como tá varrendo toda hora, só, entendeu? Sempre algum bagacinho, que a gente vai quebrando e vai organizando, ok? Olha só, aqui eu colei a linha, fui lá pra cima com a linha, estiquei lá, ok? Só que se vocês verem aqui ó, aqui está pegando, então significa que essa linha tem que baixar, essa tabla aqui, tem que baixar mais um pouquinho ó, então eu vou aqui ó, vou baixando, vou baixando, baixando, até eu ver ó, que fica, ó, pronto, ficou legalzinho né, aqui ó, Então, ficou legalzinho, agora eu vou pregar essa tabla aqui, porque as outras tablas vai ser pregada nela, ok? Então é assim gente, tá bom? Olha só aí, começou a chover, tem que dar uma paradinha ó, olha só, então a gente já feia o que colocou aí ó, como o rapaz aqui quer com 94, nós vamos ter que deixar uma tirinha de fora a fora, ok? Então, vai se botar legal. Olha só aí ó, lá, aqui está no nível, certo? Agora, tá aí eu coloquei, faltou aqui uma tirazinha, eu coloquei ó, uma tirazinha aqui, então, essa escada vai ficar com 94 de largura, ok minha gente? Agora é muito fácil ó, me perguntaram gente, Zé, como é que você põe a tabla lateral? A tabla lateral, minha gente, é só isso aqui ó, agora eu vou, eu fiz aqui ó, eu fiz aqui, já tem aqui o calço, aqui no meio tem e lá em cima, entendeu? Então assim, a tabla lateral é só, é só eu escorar aqui em cima, não tem segredo, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, eu não vou por agora, mas eu vou mostrar para vocês como é que põe essa tabla lateral, se põe assim ó, olha só, aqui é a base, certo? Aqui é a base, o dragal vai vindo aqui, então, essa base está no nível, aqui no meio eu põe a escora e lá em cima, a outra base, então é simples ó, é, está na base feita, eu não estou lembro, eu chego aqui ó, só põe aqui ó, a tabla em cima aqui ó, coloquei a tabla em cima aqui, preguei, pronto, não tem segredo, é assim que eu ponho a tabla, essa tabla aqui eu ponho depois de toda a mesa pronta, só que como essa mesa aqui não está totalmente pronta, eu não vou por agora, ainda vou pregar aqui embaixo, vou pregar outra, outra tabla aqui ó, no meio, eu vou pregar outra aqui, aí depois eu ponho essa tabla aqui, ok? Vamos seguindo aí, tá bom? Então, olha só aqui, nós vamos, pegamos aqui a escora, entendeu? Olha só, lá você está vendo a risca, a risca está um pouquinho acima, então o que é que acontece? Eu vou aqui embaixo ó, vocês veem ó, eu fiz o corte um pouquinho acima, agora no que eu vou levantar aqui ó, coloquei aqui embaixo ó, coloquei a tabinha ali ó, para vocês verem aqui, está um pouco apertado, coloquei aqui ó gente, olha só, eu vou, no que eu vou levantar aqui gente, aí ó, vai dar certinho que vai subir, ok? Ó, no que eu vou levantar aqui, encaixar aqui em cima, para a risca aparecer, olha só, encaixei aqui ó, bonitinho aqui, não encaixa ó, não vai ceder porque está embaixo da madeira, se eu pregasse tabinha assim, se podia ceder, eu prego, não aguentava, ó, então aqui eu vou pregar aqui agora ó, e vamos ver como é que ficou lá, olha só meus amigos, um espetáculo né ó, então agora aqui é só, pôr a escora de cá, vou pôr a escora de cá, vou pôr mais umas escoras aqui gente, e terminar de escorar, e gente, aí agora após isso aqui ó, eu vou escorar aqui, ok? Vou escorar bonitinho aqui, após isso aqui eu vou pôr a taba lateral, e depois disso gente, só ferragem e concreto, nessa parte aqui ó, agora eu vou fazer a armação, e vamos que vamos, ó, agora eu vou fazer a parte de cima lá, e vamos contoando gente, vamos contoando por aqui, e aqui ó, eu vou fazer aqui até, até aqui ó, até Leandro Tercis aqui ó, é o último de legal, então aqui eu vou emendar as tabinhas certinho aqui, para a gente dar continuidade, ok minha gente, ok, ok, vamos que vamos, olha só aqui ó, coloquei a linha aqui ó, aí vocês notam que aqui em cima, a linha já afastou, certo? O que é que acontece? Eu vou ter que chegar essa taba, aqui ó, ó, tem que chegar aqui, legalzinho ó, então ó, ó, então eu vou subindo até chegar aí ó, então chegou né? Legal, vai ficar retinha, agora aqui vocês notam que também, está longe, lá já está certinho, então aqui gente, eu vou ter que levantar aqui isso aqui ó, vou ter que levantar até chegar na taba, ok, o rapaz vai filmar aqui, para vocês verem, baixa a mão, assim, isso, olha só, aqui ó, tá na altura da linha, tá retinho, e aqui não tá, aqui não tá na altura da linha, então eu vou fazer isso aqui ó, olha só, então aqui, aqui já tá regulado, essa parte aqui, agora eu vou pra cá ó, aqui eu já peguei lá, regulou, aqui ó, eu peguei a madeira que eu vou botar o vinho aqui ó, embaixo, com que lixo o chão não está sujo, aí eu venho aqui ó, aí eu vou erguer aqui ó, se eu tiver sozinho, eu erguei com o ombro aqui ó, erguei com o ombro aí ó, agora aqui ó, tá certinho aqui né ó, tá certinho, então eu vou riscar aqui ó, certinho ó, risquei aqui ó, certinho aqui ó, ó, risquei a madeira certinho aqui, pronto, agora eu vou tirar, aqui ó, tava o risco certinho, esse dente aqui ó, olha só, aqui, como eu falei tá alto né, a linha, aí eu vou aqui ó, muito fácil, é só eu levantar aqui ó, levantei e encaixou aqui ó, automaticamente ó, encaixou aqui ó, onde eu falei pra vocês, lá embaixo, calçadinho com a madeira pra não fugir, e aqui ó, a linha ficou perfeita gente ó, então ficou legal, toda a linha igualzinho ó, bonitinho ó, então aqui já está no ponto de uma escora a cada 80 centímetros, é muito legal, aqui eu vou pôr mais um ainda, um reforço, que aqui é concreto maciço, vai muito peso, pra não ficar muita barriga, certo? Ó só, então é isso aqui ó, então legal, essas pontas de tábua ali, é legal até pra fazer cruzeta, pra segurar aqui a tábua aqui ó, quando for, quando for a tábua aqui, prega assim ó aqui e vai pra lá, tá ok? Então é isso aqui, agora aí ó, eu corto até encoxar no chão, vou seguindo ó, e vou pregando a tábua, certo? Olha ó, tá pregando, tá na base ali ó, tá na base, tá na outra base, agora aqui é só pregar e vir aqui pro patamar. Olha só aqui ó, então aqui eu emendei, entendeu? E aqui eu vou fazer a base, pro concreto no i, ok? Então, olha só, as emendinhas aqui, sempre deixando nove daqui pra tábua, e o cerro vai vir aqui ó, e esse cerro vai encaixar aqui no chão, e esse cerro vai lá na parede ó, vai ferrar até lá na parede, pra poder ficar legal. Aqui, onde tá o saco de pré, gente? Tô pensando aqui, furar um buraco e nascer uma coluna aqui, pra segurar essa base aqui, que a laje ó, ó, a laje é antiga e tá fraquinha. Olha só aí ó, que eu já fiz isso aqui ó, aqui eu vou fazer uma base aqui ó, aqui vai o leque, olha só, então aqui, já tá feito aí ó, legalzinho. Agora, nessa parte aqui, é só pôr a esteja de ferro e pôr o dregal, coisa mais simples, pôr o dregal. Vá acompanhando aí gente, que eu vou, ó, mostrando pra vocês, você viu, aqui lá eu coloquei ó, tudo na risca ó, tudo na risca, de fora a fora, gente, olha só, isso aqui já merece um like, né? Olha só, lá naquele buraco vai ser uma coluna, e agora eu vou arrancar aquela laje amanhã, amanhã eu vou arrancar aquela laje, não arranquei hoje porque houve um desencontro aí com mais um rapaz, o dono tá aqui me ajudando. Agora gente, eu faço serviço assim, o dono sempre me ajuda, porque é bom que ele já vai aprendendo, né? Olha aí ó, então tá no risco lá ó, aqui, toda escoradinha por baixo, lá vai ter mais escora, ali onde tá aquela madeira, vai ter mais uma escora, aqui ó, tem escora, vou pôr mais uma aqui no meio, aqui mais uma aqui no meio, pra não ceder de jeito nenhum, ok? Muito bom mesmo, certo? Então aqui, ficamos por aqui. Pois é minha gente, então ficamos por aqui, com mais esses conteúdos pra vocês aí, mais uma etapa dessa escada, espero que vocês gostem do canal, se inscrevam, aquele que tá chegando agora, porque lá tem muita coisa boa, pra quem tá começando gente, é uma maravilha. Ah, se eu tivesse o YouTube como eu tava começando, gente, sofri tanto, então assim, ah Zé, eu não quero ser pedreiro. Não, mas vai aprendendo, um dia você pegar uma obra, que nem aqui, aqui eu tô com o meu patrão, ele não sabe fazer, mas algumas coisinhas de sal, Zé, assim, assim, às vezes eu nem vi a dificuldade, ó Zé, então se nós fizermos assim, olha, tudo é bom, é opinião, orientação, ideia, sempre é bom. Ele não é pedreiro, não é uma pessoa que tem conhecimento, acompanha no YouTube, e tá aí, às vezes, alguma coisinha, Zé, assim fica melhor? Beleza, vamos fazer do jeito que você quer, tá assim, então aqui nós vamos fazer o melhor possível, a casa aqui, debaixo aqui da laje é uma casa antiga, vamos ter que reforçar, não tem jeito, é assim, vamos resolver o problema, isso que é importante, então se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Tchau, 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 fui!